É hora de Tricotar na Nativa! Tricotando! Tamo começando mais um Tricotando. Gente, é o seguinte, ontem no Rodrigo Faro, ele trouxe como convidadas as irmãs Maiara e Maraíza. E aí na entrevista o Rodrigo perguntou sobre o noivado da Maiara com o Fernando. O apresentador que sabeu porque eles terminavam tanto e se ela sabia da surpresa feita pelo amado ao pedi-la em noivado. Naquele salto de paraquedas. E por que demorou tanto pra ele tomar essa atitude? Ela respondeu assim, ó. Não, não é porque demorou. Começou a famosa... É, que o povo acompanhou tudo desde o começo, né? E parece uma eternidade. Mas é que a gente tem dois anos só de namoro. Toda vez que eu enchi o saco não era dele. Era do povo escrevendo lá, cobrando, criticando. Então apagava mesmo. Porque quando tô vivendo uma coisa, eu quero mostrar. E felicidade incomoda, né? Então quer saber? Apagava mesmo as conversas do povo. Mas a gente não ficou sequer nem um dia sem se falar. Eu sofria com muitas críticas. Me conta, você que tá ouvindo a gente. Você é nosso nativeiro, nossa nativeira. Você costuma ficar postando aí nas redes sociais coisas da sua vida íntima, hein? Você fica postando lá no Instagram sobre o seu relacionamento, sobre as viagens, sobre o que tá comendo, pra onde tá indo. Você fica fazendo isso? Você fica mostrando pro mundo inteiro, através das redes sociais, como é que tá o seu relacionamento? Você faz isso? É? Será que isso é sadio? Você já sofreu alguma crítica por isso? Conta pra gente. Bora tricotar. Vai lá no nosso Natizap. D-199-9866-8930. Amiga, você não sabe da repórter. Tricotando. Nativa. Nativa.